Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquire Seu Sonho, eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar aqui em mais uma processo, mais uma aula de ciência da natureza rumo à tua tão sonhada aprovação. Pessoal, hoje a aula é de química e eu costumo falar tudo o que você precisa saber de química apenas em uma aula, então ela é um pouquinho maior do que o costume, mas ela é importante. E eu vou te falar tudo o que você precisa saber baseado nas provas anteriores. Se você estudar aí por material por fora, você vai ver que tem gente aí que faz 10 aulas só dessa matéria, 20 aulas só dessa matéria, ou se aprofunda em muitos conceitos e aí não cai nada. Heitor, por que você sabe o limite daquilo que você precisa ensinar para essa matéria dentro de ciência da natureza? Porque a gente se baseia no seu edital, no conteúdo programático, pedagógico que o próprio NFSP fornece e também baseado nas provas anteriores. Então o que eu te falar aqui cai simplesmente. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai e vai fazer os exercícios relacionados a este tema nas provas anteriores, 17, 18, 19, 20 e 22. E você vai ver que dá tudo certo, tá bom? Então você depois pode comprovar, caso você tenha alguma dúvida. E se tiver alguma questão que você não intenta, eu quero que você fale comigo, fique à vontade. Meu WhatsApp pessoal tá aqui na descrição, assim como você pode escrever no próprio YouTube ou me mandar um e-mail. Bom, posso te pedir? Não esquece do like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, nos ajude tornando-se membro do canal e tendo prioridade nas respostas que eu possa te dar. E também você pode nos ajudar clicando no botão valeu ou nos ajudando através do Pix, sonhosconquiste.com.bgmail.com. Bom, vamos começar a falar. E eu gosto de começar falando sobre a questão da química e também da natureza, que tem tudo a ver e você já vai entender o porquê disso. Bom, o que é o seguinte? A sua prova vem te perguntando diretamente, né? O que são as transformações químicas? Pessoal, nada mais são do que a produção aí de materiais, né? A transformação da própria matéria e a energia para estes processos. O que é o que eu quero que você saiba? Quando a gente tá estudando química, a gente tá estudando as transformações que vão acontecer, tá? A gente sempre precisa pegar algum material, né? Transformar em alguma coisa. Então, toda vez que a gente pega algo e transforma em alguma coisa, né? Utilizando nesse meio termo, né? Um processo aí de energia, de queima, que a gente já vai ver, que eu não quero falar por enquanto. Você vai fazer uma transformação química, tá? Então, o que é uma transformação química? Pega em algo e transforma em alguma coisa, fazendo algo ali no meio, que a gente vai ver o que é esse algo, tá bom? O ser humano, ele sempre vai atuar no meio ambiente onde ele está, tá bom? Isso sempre aconteceu. E ele sempre vai transformar o meio ambiente onde ele está, né? Graças ao trabalho, né? Produzindo novos materiais, tá? Para diferentes finalidades. Ou seja, por que a gente faz uma transformação química? Já caiu na sua prova do ENSEJA. Justamente para a gente pegar um material que a gente, de repente, consegue extrair e consegue ter como finalidade aquilo que a gente precisa. Essa é a grande sacada do ser humano, né? Que a gente consegue transformar o material em algo que seja exatamente com a finalidade que a gente precisa. Olha que boa ideia! Ainda bem que tenha química, tá bom? Senão a gente não ia conseguir. E entre todas as opções, né? E que sua prova, ela podia perguntar de várias outras formas, né? Vários conceitos. Um dos queridinhos, né? Na parte química, é sobre o cobre, tá? O cobre que é um tipo, tá? Um entre vários outros que ele podia te cobrar, né? Se você já viu uma tabela priori, você sabe o que eu estou falando. Mas o cobre é o que ele está mais pedindo. Então, por quê? Porque o cobre, pessoal, é simplesmente um dos materiais mais utilizados no nosso planeta, tá? A gente usa, só para você ter uma ideia, ó, em casas, em ferragens, em portas, adornos, fios elétricos, automóveis, navios, aviões, estradas de ferro, basicamente em tudo, tá? E a gente usa, basicamente, né, o cobre metálico e também as ligas metálicas. Além disso, o cobre, ele também tem outras funções em diferentes áreas. Só para você ter uma noção aí na sua cabeça, tá? Na indústria química, em tintas, na própria cerâmica, na agricultura a gente utiliza o cobre, na alimentação para animais, até na fabricação de remédios que a gente utiliza. O cobre está em tudo quanto é lugar, tá? E aqui, pessoal, presta atenção. Vou te explicar isso, vou aproveitar esse gancho do cobre para te explicar uma coisa muito importante. Bom, então, a gente vai na natureza, então, eu já entendi isso, né, que a gente vai lá na natureza, a gente pega lá o material que a gente quer, a gente extrai aquele minério legal. E aí, a gente quer transformar em alguma coisa, sei lá, uma chapa para alguma coisa legal. E aí, como é que a gente faz essa transformação? Bom, seja qual for esse material, tá? A gente vai ter que fazer uma queima nele, tá? Basicamente, o que a gente faz? Pega, pega aquele material, queima numa determinada temperatura, tá? Vai fazer ele derreter, basicamente é isso, tá? E aí, ele vai derreter dentro do formato que a gente quer, tá bom? E aí, depois, quando ele esfriar, ele vai esfriar como? Dentro daquele objeto que a gente derreteu, entendeu? Então, se você quer uma chapa, pega lá o minério, bate lá a pedrinha, tirou, beleza. E aí, você pega, vai pôr em alta temperatura, e quando ele derreter, já cai direto naquela forma, tá? Daquela chapa que você quer, por exemplo, tá bom? E aí, ele vai atingir aquilo. Só que é o seguinte, né? Claro que eles colocam mais coisinhas lá dentro, pra misturar, tal, pra dar resistência, ou não, e tal, dependendo do que ele quer. Às vezes, quer uma coisa mais maleável, aí bota alguma coisa. Às vezes, quer uma coisa mais resistente, bota outra coisa. Quer que seja mais resistente à água, bota outra coisa. E a gente já vai ver isso tudo, tá bom? Só que eu quero que você entenda uma coisa. Isso, né? Imagina quantos testes foram feitos, né? Pra chegar a essa conclusão. Mas, todo e qualquer material, existem inúmeros materiais diferentes na natureza que a gente pode extrair, tá bom? Só que, a gente já descobriu que não é todo mundo que derrete na mesma temperatura. E essa temperatura, a gente chama de ponto de fusão, tá? É quando o material, ele sai do seu estado sólido e começa a entrar no estado líquido, beleza? Eu vou dar o exemplo aqui que eu tenho aqui do cobre, tá? Por quê? Porque uma vez caiu, mas, ó, não quero que você decore esse tipo de coisa, tá? Principalmente as temperaturas. Mas, o processo, eu quero que você decore. Combinado? Então, a primeira etapa. Ele vai lá e pega o cobre sólido. Legal, bacana, legal. E aí, ele começa a receber calor, tá bom? E ele começa ali com seus 20 graus e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até atingir 1.083 graus Celsius, tá bom? Nessa temperatura, o que acontece? Ele começa a ficar mais líquido, tá bom? E eles mantêm naquela temperatura em 1.083 graus Celsius. E ele começa a derreter, tá? E aí, depois, quando ele começa a entrar nesse processo, eles aumentam até 2.600 graus pra ir transformar naquilo que eles querem, tá bom? E aí, pessoal, esse é o processo. Por que eu tô falando isso, tá? Eu tenho que decorar 1.083, depois 2.600? Não, não precisa. Mas, é pra te exemplificar que cada material tem o seu próprio ponto de fusão, tá bom? Então, eu vou ter que decorar todos os pontos de fusão de todos os materiais. Claro que não, senão você não ia sair daqui hoje, tá bom? É só pra você compreender que não é o mesmo, caso caia uma questão assim, você vai falar, olha, não é a mesma temperatura pra todos os materiais. Longe disso. Um pouquinho dessa concepção histórica, só pra você ter uma ideia, tá? Quando que a gente descobriu isso, tá? A gente divide, digamos assim, a nossa realidade como seres humanos, tá? Em vários períodos, tá? E só pra você ter uma ideia de quão importante é a gente saber extrair os minérios, o quanto isso foi importante pra desenvolver a nossa espécie, que nós chamamos as idades desse período baseados de quando a gente descobriu os minérios, tá bom? Basicamente, aqueles que estavam mais à superfície, a gente descobriu primeiro. Conforme a gente foi descobrindo maneiras de entrar ali no subterrâneo e se aprofundando cada vez mais, conforme a gente foi vasculhando, a gente descobriu minérios maiores e mais resistentes e que depois foram importantes pra outras finalidades, tá bom? Mas, ó, só pra você ter uma ideia, a era do cobre, né, que a gente começou é a exploração e extração, né? Há 8 mil anos atrás, ou seja, há 6 mil anos antes de Cristo, afinal estamos no ano 2000 e alguma coisa, tá? É quando a gente começa a fazer as operações metalúrgicas. Olha só quanto tempo, né, com 5 mil anos de Cristo, a gente conheceu o ouro e o cobre nativo. 4 mil anos de Cristo, né, a invenção da escrita, ou seja, a gente conseguiu, né, começar a exploração e pequenos processos aí de extração do minério, né, antes de saber ler e escrever. Olha só que curioso, né, eu acho isso muito legal. Depois veio o conhecimento da prata e do ouro, tá, a obtenção do cobre e do chumbo veio ali por volta de 4 mil anos de Cristo, né, e algumas técnicas de fungição. Aí já na idade do bronze, justamente, né, o bronze aqui acaba sendo descoberto, né, e sendo utilizado, 3 mil anos de Cristo. Depois, né, você teve ali por volta de 2 mil anos de Cristo, a idade do fole, né, início do uso do ferro, né, e a fabricação de espelhos de bronze. Depois, na idade do ferro, entre mil anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 3 mil anos atrás, né, a obtenção do mercúrio, tá, e a cunhagem de moedas. Só aqui que a gente começou a pensar. E aí, né, depois, né, cerca de mil anos depois, é que tem, digamos assim, né, a era cristão ou o nascimento de Cristo aí pra quem crê, tá bom? Então, só pra você ter uma ideia de quanto é antigo essa exploração do minério, quanto que ela foi fundamental, até mesmo, né, pra criação aí de pequenos objetos, seja ele pra minério, pra caça, pra pesca, né, na agricultura e tudo mais. E isso nos ajudou a desenvolver a nossa sociedade como um todo, tá bom? Até mesmo pra se defender e tudo mais. Bom, aqui eu trouxe uma outra tabela que ela é bem curiosa, né, que a gente começou a pensar o seguinte. Bom, e se a gente pega, de repente, um material e mistura com o outro? Então, misturar dois metais? É. Será que vai dar alguma coisa? E se eu pego esses dois materiais que eu quero misturar, só que um deles eu coloco mais quantidade ou menos quantidade? Será que vai resultar em alguma coisa diferente? E a gente fez... Ah, e se eu misturar três materiais? Tá? O que eu quero que você perceba? Eu não quero que você decore essa tabela. Não precisa decorar, mas eu quero que você perceba uma coisa. Se eu misturar coisas diferentes, eu tenho resultados diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu misturar quantidades diferentes desses mesmos materiais, tá bom? E a gente tem resultados completamente diferentes. Ou seja, é aquilo que eu falei lá no primeiro slide pra vocês. Tudo vai depender da nossa finalidade, do objeto que a gente quer. E isso é muito legal, né? Olha só. Por exemplo. Um exemplo, tá? Só pra você ter que compreender. Vou misturar o cobre e o estanho. Legal. Só que o estanho eu vou colocar entre 2% a 10%, dependendo daquilo que eu quero. A gente já descobriu que ele é resistente à corrosão, né? A água. Ele tem uma grande resistência mecânica, né? Ele dura bastante. E a gente vai usar bastante isso aí, por exemplo, pra fazer componentes de aparelhos de telecomunicação, rebites, porcas e molas. Agora, se a gente pega o cobre e o estanho na mesma coisa, se eu vou aumentar um pouquinho a quantidade nessa minha mistura desse estanho, vou pôr só entre 5% a 11%, tá? Aqui, nesse caso, ele não vai durar tanto, mas continua. Olha, resistência mecânica e resistente à corrosão, tá? E aqui, nesse caso, que ele vai ser utilizado, por exemplo, pra fazer sinos, metais sanitários, engrenagens e tudo mais. Então, é só pegar o cobre e misturar com outra coisa. Por exemplo, o alumínio, que a gente já aprendeu lá atrás. Ok, beleza. Se ele for de 10% a 10%, ele vai diminuir a resistência à corrosão e aumentar a resistência mecânica. E ele é excelente pra ferramentas manuais. Enquanto se eu misturar três componentes em vez de dois, por exemplo, o cobre, o estanho e o fósforo, ele vai ter grande resistência ao desgaste e dureza. E ele é excelente pra fazer as engrenagens e também argolas. Por que a gente tá falando isso tudo? Eu quero que você decore? Claro que não. Mas eu quero que você perceba que tudo vai depender da nossa finalidade, tá bom? Misturando componentes diferentes ou até mesmo esses componentes, só que com a quantidade diferente, vai influenciar naquilo que eu quero. Esses oito são os principais que caem na sua prova. E eu quero que você saiba, tá? O nome desses materiais e também eu quero que você saiba as siglas. O que é a grande sacada pra você perceber isso, tá? Primeira letra é sempre maiúscula, a segunda é sempre minúscula e é sempre duas letras, tá? Você não precisa... Pelo amor de Deus, hein? Ai, eu peguei a tabela periódica aqui de outro lugar, aqui da internet, e aqui eu tô decorando. Não, só decora esses oito, que são os únicos que caem na sua prova, tá? Além de um ou outro aí, mas isso aí você vai saber naturalmente por quê? Porque eu vou te falar sem que você tenha que ficar decorando isso tudo. Confia em mim. Bom, estanho, SN, cobre, CU, ferro, FE, alumínio, AL, prata, AG, mercúrio, HG e ouro, AU e zinco, Z, N, tá bom? Decora esses oito que você vai conseguir, tá? Identificar. Então, na prova, na parte de química, L não vem escrito, olha, a prata, vem escrito AG, tá bom? Outra coisa, pode vir perguntando diretamente, olha, a sigla HG, ela representa o quê? Você tem que marcar a alternativa que tá escrito Mercúrio. Simplesmente isso, tá bom? Decora, estuda e vamos avançar. Química básica. Toda vez que cai uma matéria de química, não é pra você ficar se matando fazendo conta. Você tem que entender esse conceito, tá? Por quê? Porque conta é parte de matemática. Ele quer que você perceba. Você tem que entender isso, pessoal, tá? Então, o pessoal fica se matando pra descobrir. Não, fazendo dez aulas pra falar esse tema, você não precisa. Ó, presta atenção. Primeiro, eu quero que você saiba e decore o que são substâncias. Por quê? Ele simplesmente vai perguntando na sua prova. Olha, o que são substâncias? Então, decora isso. Arranjos estáveis de partículas constituídas pela combinação de átomos. A gente, basicamente, né, combina certos átomos de várias partículas diferentes. Quando elas ficam, ok, é aqui. Ficam estáveis. A gente tem uma substâncias, tá bom? Uma coisa que, se você decorar, pode fazer a diferença. Pode ser aquele ponto que vai fazer toda a diferença. Doutor, o que é? É isso aqui. Toda vez que a gente fizer uma transformação química, a massa, a massa vai sempre ser a mesma, tanto antes quanto depois. Por quê? Pessoal, eles vão perguntar um milhão de coisas. Por exemplo, eles vêm falar, olha, eu vou dar um nome, mas depois eu já te explico o que é. Os reagentes aqui têm uma determinada massa aqui, e um tem tanto, o outro tem tanto, e aí você some e descobre quanto que tem ali nos reagentes no total. E aí, eles perguntam quanto que vai ter nos produtos. O pessoal fica 40 minutos fazendo conta e não acha. Pessoal, se você souber isso, você não precisa fazer conta. Por quê? Presta atenção, a massa é sempre a mesma, antes e depois da transformação química. Ou seja, se você descobrir a massa antes, você sabe quanto que tem depois? Sim, é a mesma coisa. Heitor, ele só está dando a massa do resultado da minha transformação química. Beleza, é a mesma do que tinha antes, porque não muda. Então, presta atenção. Toda vez que você tiver uma transformação química, você sempre vai pensar na seguinte ordem. Primeiro, reagentes. Heitor, o que são os reagentes? É o que eu estou misturando. Lembra que a gente viu aqui atrás essas misturas? Beleza. Então, não importa o que seja, vou misturar. Estou misturando coisas, misturando. Qual que é o nome disso? Reagentes. Beleza. Depois, vou ter uma setinha sempre. Essa setinha é para a direita. O que ela significa essa setinha? Transformação química. Beleza? Por curiosidade, como é que a gente faz essa transformação química? Sempre através da queima. Beleza, já sabe isso. Meu, você já está sabendo mais do que a maioria. Presta atenção. Heitor, fiz a minha transformação química. O que eu tenho como resultado? Os meus produtos. Tá bom? Então, o resultado de uma transformação química é um produto. Isso aqui pode cair de diferentes formas. Geralmente, cai nessa questão da massa. Ela vai te dar vários reagentes e vai perguntar. Olha, quanto que tem de massa nos meus produtos ou no meu próprio reagente? É só somar e elas são iguais tanto antes que depois. Ou então, pode perguntar ao contrário. Vai te dar várias massas ali dos seus produtos, dos seus resultados. E vai falar. Quanto que tem de massa nos meus reagentes? É a mesma, tanto antes quanto depois. Segunda coisa. Ela pode sempre perguntar. Como é que uma transformação química é feita? Você vai falar. Sempre através da queima. Acabou. Matou a questão. Tá bom? Simplesmente assim. Tá? Agora, eu quero que você entenda também uma lógica que vai nos ligar muito com a aula que vai vir na sequência. Mas você tem que saber isso. Aqui está dando, por exemplo, o óxido de cobre que ele vai misturar com o carvão. Depois vai ter aqui uma transformação química legal. Bacana. Continua comigo. E vai ter como resultado cobre e dióxido de carbono. Beleza? Tranquilo. Só que na sua prova, geralmente não vem... Às vezes vem, tá? Às vezes pode não vir escrito assim, tá? Por isso que eu falei. Olha, o que é o cobre? Volta aqui. Cu. Por isso você tem que decorar. Só por isso. C. Ele colocou carvão, beleza. Seu cobre, normal, e dióxido de carbono, CO2. Você já ouviu falar no CO2, né? Já falei várias vezes em aula. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Qual que é a massa do meu óxido de cobre e do meu carvão se ele te der um número? Quanto que vai ser do meu produto? Quanto que vai ser a massa? A mesma do meu óxido de cobre e do meu carvão. Agora, se ele te der a massa do cobre e do dióxido de carbono dos meus produtos, qual que vai ser a massa dos meus reagentes? Vai ser a mesma dos meus produtos de cobre. Ou seja, o que está antes da seta, em termos de massa, é a mesma quantidade do que está depois da seta. Ou seja, os meus produtos. Outra pergunta. Quais são os meus reagentes aqui na minha transformação química? O que está antes da seta. Então, tudo que está antes da seta é o óxido de cobre e o carvão. E quais são os meus produtos? É o que está do lado direito da seta. Tá bom? Meu cobre e meu dióxido de carbono. Então, pode ficar assim? Pode. Beleza? Outra coisa que eu não quero que você assuste. Nem sempre vai aparecer, tá? Mas está vendo ali embaixo, ali pertinho da questão química ali? Está escrito um S pequenininho ou um G pequenininho. Se aparecer o S pequenininho, tá bom? Basicamente ele está falando que é sólido. E se tiver um G pequenininho, é gasoso. Tá bom? Simplesmente assim. Só para a gente entender. Nesse caso, agora entrando aqui direto na questão, tá? Se ele pegar o cobre e misturar com o carvão, então por quê? Ele está pegando cobre, tá? E ele quer fazer uma queima. Toda vez que ele quer fazer uma queima, lembra? Já expliquei para vocês lá atrás. Ele tem que queimar com alguma coisa, tá? Geralmente, por exemplo, na segunda revolução industrial, eles usavam muito carvão. Depois começaram a utilizar madeira. Depois falaram, olha, está destruindo o meio ambiente. Então sempre vão utilizar alguma coisa para queimar. E aí tem essa transformação química. É a seta. E aí, como resultado, ele vai ter o cobre no formato lá, bonitinho, que ele quer. Legal. Bacana. Como a gente estudou. Só que é o seguinte, está vendo que liberou algo no estado gasoso? Foi a única coisa que liberou no estado gasoso. O que é? CO2. Toda vez que eu queimo carvão, eu libero CO2. Eu já disse várias vezes. Por quê? Por causa dessa transformação química que eu falei para vocês. Então, se fosse um outro material misturado com carvão, ia liberar CO2. Tá bom? Toda vez que a gente queima carvão, a gente está liberando CO2 para a atmosfera. Isso é um gás, pessoal. O gás, ele vai para a atmosfera. Uma vez que ele está na atmosfera, o que ele faz? Em larga escala, em grande quantidade, a gente afeta a nossa camada de ozônica. Aquela camada natural que está em volta da Terra. E isso prejudica o nosso meio ambiente. Faz com que os principais raios ultravioletas entrem na nossa atmosfera. E causando desde problemas de saúde para o ser humano, até os problemas que a gente tem de grandes inundações, grandes nevascas, muitas enchentes, muito calor e frio ao extremo espalhado pelo planeta. Tudo isso por causa desse processo. Tá bom? Além disso, decora essas informações e aí é parte mais numérica que você tem que decorar. O cobre no mundo. O Chile tem. Isso pensando nas reservas de cobre, tá? Chile 24%, Estados Unidos 13%, Austrália 6% e o Brasil um pouquinho menos de 2%. Quais são as principais reservas do Brasil? No estado do Pará, tá bom? Essa é a principal com mais de 70%, mas você ainda tem na Bahia e no Goiás com 13% e 12% respectivamente. As fontes de energia, ou seja, aquilo que a gente pode utilizar para fazer a queima do cobre. Bom, a gente pode usar o que a gente bem entender, desde que a gente tenha esse recurso. E também, né, e tudo depende também das questões legais. Mas, hoje, o Brasil usa um monte de coisa, tá? Então, você tem a lenha, cana-de-açúcar, petróleo, gás natural, carmão mineral e até mesmo energia nuclear, tá? Bom, lembrando que o GLP é um gás liquefeito de petróleo, é o gás de cozinha, que na verdade é uma mistura de propano e butano, enquanto o gás natural é uma mistura que contém principalmente o gás metano e gás do etano, tá? Lembrando, o GLP, ele é limitado, tá? Por quê? Basicamente, por causa do petróleo, que também é. E aí, por fim, eu quero acabar falando da questão aí do poder calorífico. Basicamente, aquilo que eu te expliquei, que eu falei que cada material, né, tem um ponto de queima, certo? Todo que a gente for queimar, ele tem esse poder. Só que é o seguinte, muitas das queimas, né, especialmente ali os combustíveis fósseis, como eu falei pra vocês, eles vão liberar, entre outras coisas, o dióxido de enxofre, tá bom? E ela é o principal causa ali de poluição ambiental na metalurgia. Então, a gente precisa, assim, queimar, né, porque senão a gente não consegue os objetos que a gente quer. Só que, ao mesmo tempo, a gente está destruindo o meio ambiente. Você entende esse conflito, né? Então, isso realmente é muito que a gente tem que repensar, tá? E aí, o que acontece? Que na atmosfera, né, entre outras coisas, isso o ácido sulfúrico, que é a famosa chuva ácida, pode acontecer. Destruir o Sol 2, né, destruir, desculpa, a camada de ozônio, entre outras coisas. Por isso que também é importante que você saiba, né, o poder calorífico, né, de alguns objetos. O que é isso, Heitor? É a quantidade de material que eu vou precisar pra fazer aquela queima. Então, vamos supor que um determinado produto, ele precisa chegar a mil graus, beleza. Mas será que eu, com um pouquinho de combustível que eu coloco, ou eu preciso colocar muito? Então, pensa comigo, né, quanto mais alto o meu poder calorífico, menos eu vou precisar pra colocar. Porque eu atinjo aquela temperatura de maneira mais fácil. Agora, em outros casos, eu preciso bastante pra chegar. Por quê? Porque o poder calorífico daquele material, ele é muito baixinho, tá bom? Então, por exemplo, o GLP, o óleo de combustível, né, a própria gasolina, o óleo diesel, eles têm temperaturas realmente de poder calorífico muito alto. O que significa? Só um pouquinho daquele combustível, ele atinge rapidamente altas temperaturas. E aí, conforme você vai descendo, você vê, ó, o carvão é mais ou menos, né, assim como o gás natural, úmido. Mas, olha, o gás, o álcool anidro e a lenha principalmente, ela não tem um poder calorífico. Ou a lenha principalmente, né? Ou seja, vale a pena eu queimar meu material, né? Eu vou conseguir atingir altas temperaturas? Com pra que fazer uma queima, por exemplo, de a maioria dos metais? Não vai, tá bom? Porque você precisa de muita lenha pra conseguir requeimar aquele material. A gente vai ter que desmatar muito. Então, de repente, né, um carvão, ele acaba sendo mais útil nesse processo. Mas, como consequência, como eu disse, tem esse processo aí do meio ambiente. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui a nossa aula aí de química e de ciência da natureza aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, por gentileza, de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. E, caso queira, nos ajude através do Pix ou do botão Valeu. Então, a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Bons estudos e boa sorte na sua prova nem seja. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.